Professor, assim, com relação à minha experiência com o GeoGebra em sala de aula, né? A princípio, a gente vê que ele é uma ferramenta muito útil aí para geometria plana, mas no meu uso diário, eu tenho feito muita atividade algébrica com ele, representação de função, muitas vezes a gente vai trabalhar características de funções e a gente acaba usando o GeoGebra pouco para geometria e bastante para álgebra aqui, pelo menos na minha escola, né? Como é um sistema didático, a gente não tem tanta abertura de horário para poder ficar esmiuçando as ferramentas, né? Tanto que eu mandei lá para o pessoal, porque quando tem oportunidade, eu insiro o uso do GeoGebra. Mas é isso mesmo. Ah, que legal. Não, é que não dá tempo para tudo, não? É muita coisa, mas é bem legal, porque o fato de ser gratuito é uma vantagem, não? Tem outros softwares que têm que pagar. E esse gratuito fica disponível o tempo todo. Gratuito. Nessa semana eu brinquei com aquela realidade aumentada. Ah, que legal. É um tempo muito divertido. A hora que eu estiver com meus alunos de volta, a gente vai fazer alguma coisa relativa a isso, porque é uma ferramenta impressionante. Eu brinquei na sala com o meu menino aqui, coloquei bola, cubo, formas geométricas aqui na sala de casa. Nossa, foi bem legal. Eu não tinha visto isso aqui, né? Também seria bom se você pudesse apresentar esse tipo de brincadeira. Se você preparar esse tipo de brincadeira, aí a gente combina na segunda e apresenta esse tipo de... Beleza. Beleza. Rafaela, você quer falar alguma coisa que quer comentar aí? Ah, do meu uso, assim, pela graduação mesmo, né? Me ajudou muito em todos os cálculos, porque a gente consegue enxergar o que aquele cálculo e o que aquela coisa algébrica vai se tornar, com o ponto de cela que a gente estuda, essas coisas. Então, é muito legal para você conseguir visualizar, muitas vezes em 3D, alguma coisa que você não consegue ver com tanta facilidade. Por exemplo, eu não tenho essa facilidade e nos cálculos me ajudou muito poder visualizar no GeoGebra o que aquela forma algébrica ia se tornar em 3D, essas coisas. Ah, que legal. Bom, então eu vou tentar apresentar o que eu tenho preparado. E aí, em qualquer momento, vocês participam e comentam, né? O que eu tenho preparado era... Estar conseguindo enxergar a minha tela aí? Sim. Sim. Em princípio, já fiz alguns vídeos que coloquei... Criou uma playlist nova aqui sobre esta geometria que eu llevo aí. Se vocês quiserem criar outros vídeos e a gente compor aqui também. Então, eu fiz as construções bem básicas. A construção da mediatriz e o ponto médio entre dois pontos. Construção de triângulos, acutângulos, rectângulos, etusângulos. E que ao mesmo tempo podem ser isósceles ou não. E a construção do triângulo equilátero, né? E também da reta tangente a uma circunferência passando por um ponto externo. Então, a ideia agora é tentar fazer uma construção mais... Um pouco mais complicada, mais sofisticada, né? E o que eu quero modelar é... Um ano atrás, teve o eclipse lunar de lua total, né? O eclipse lunar total. Então, aqui, esta primeira circunferência em amarelo representa o sol. Esta em azul, a terra. E esta pequenininha aqui seria a lua. É claro que não está em escala, porque a distância entre o sol e a terra é muito maior que a terra. Ou a terra seria muito menor. Não está em escala. Mas do ponto de vista da geometria, o que a gente quer ensinar a fazer é as tangentes externas, as duas circunferências, estas duas que estão em vermelho. E as tangentes internas, esta que parte daqui, as duas que estão em verde. Porque as duas em vermelho determinam a umbra. É quando a lua fica mais escura. Só que na parte de... A gente ficava em vermelho, porque na verdade passa pela camada de ar da atmosfera. Então, dá pra ver alguma coisa, mas é a parte em que a lua dá pra ver menos. E aqui a penumbra é determinada por estas tangentes em verde. Aqui chega alguma luz diretamente do sol. Então, um ponto por aqui seria a água. A gente vê a lua normalmente, e aqui está parcialmente construída pela terra, e aqui está totalmente construída pela terra. Então, essa figurinha aí é o que eu quero construir. A gente vê que a gente está aqui no final. O que é o que eu quero construir? A gente vê que a gente está aqui no final. O que é o que eu quero construir? Obrigado.